Em setembro de 2021, foi construído na Unifor o Laboratório de Biossegurança 3, um projeto vinculado com a Nubex, o Núcleo de Biologia Experimental da Universidade, que foi inaugurado em 2013. A Nubex atende cursos da área da saúde na Universidade e tem como seu novo projeto o Laboratório de Biossegurança, que tem como foco principal visar e contribuir no enfrentamento do vírus da Covid-19, bem como também buscando entender o vírus e trabalhando na produção do que possa vir a ajudar no seu combate. O biomódulo, esse biomódulo que vocês estão vendo, ele abriga dois laboratórios, na realidade. Um laboratório de nível de biossegurança 3, o NB3, que é apropriado para trabalhar com micro-organismos, com agentes infecciosos, de alto risco biológico, in vitro, e o NB3, que é um laboratório de nível de biossegurança 3 animal. Esse tipo de laboratório é um laboratório estratégico, porque ele pode ser utilizado, então a gente tem poucos laboratórios desse no país, ele é apropriado para trabalhar com esses agentes infecciosos emergentes que estão surgindo e remergentes. E com ele a gente pode fazer pesquisas de conta de última geração e dar resposta para a sociedade na condição de vacina, de tratamento, até para entender também, principalmente para entender a biologia desses agentes infecciosos. Dia 27 de janeiro, às 9 horas da manhã, esta iniciativa terá um avanço, com a inauguração oficial deste laboratório, que já está com tudo pronto para funcionar. Inicialmente, por conta do momento, do contexto que nós estamos vivendo, nós vamos trabalhar no enfrentamento da Covid-19, mas depois a gente vai expandir para estudar outros micro-organismos, também de nível de biossegurança 3. O laboratório de pesquisa, normalmente, ele não tem um horário fixo, mas a gente vai trabalhar no horário da universidade, de 7h30 às 18h, mas às vezes você tem pesquisa que se estende mais, então esse horário é mais flexível. Atualmente, o Ceará conta com poucas unidades de laboratórios NB3. Já do tipo NBA3, o qual permite manejo de animais e está sendo inaugurado na Unifor, é o primeiro do Estado. Conversamos com a professora Daniele Malta Lima, que é uma das responsáveis pelo projeto. Além da gente trabalhar com cultivos de células, isolamento de vírus, e também pode isolar, como eu falei para vocês, bactérias de classificação de nível 3, a gente também vai poder fazer pesquisas com os animais. A gente tem, num laboratório desse porte, também tem um grande diferencial para os alunos, porque a partir do momento que você dá a possibilidade de você ampliar as suas pesquisas, isso acaba sendo também um diferencial para aqueles alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, realizar pesquisa e também treinamentos. A inauguração deste laboratório permite um grande diferencial no ensino, e as pesquisas a serem desenvolvidas no local beneficiarão a todos, como conta Antônio Neto, aluno da pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade. O laboratório NB3 e NB-A3 aqui da Unifor, ele é uma revolução, e ele vai permitir que vários colaboradores possam trazer suas pesquisas, possam trazer suas moléculas, para desenvolver com segurança as investigações necessárias para promover avanços no combate à pandemia. E isso, com certeza, vai trazer uma vantagem imensa em relação aos indicadores de saúde do Sistema Único de Saúde do Brasil. Legenda Adriana Zanotto